O que é isso? Aqui ninguém te conhece, olha que antro Com licença, com licença Ah, escuta minha filha, procuramos a Jennifer, você não a viu? Sim, ela estava por aqui com o Johnny, ele é o empresário dela Ah, já encontrei, olha ele ali, tá? Ah, tá Isabela, você não trouxe uns óculos escuros? Ai, Fernando, para logo com isso Mas eu me sinto muito mais à vontade assim Tá bom, tá legal Obrigado Eu vou falar com ele, porque é muito melhor uma negociação homem e mulher É verdade, faça isso, obrigado Ok Porque eu não aguento esse lugar, eu quero ir embora Já chega, por favor, se acalma, tome um uísque Você sabe muito bem que eu não bebo Tá bom Quer alguma coisa, senhor? Não, não, nada Muito obrigado, nada E aí? E aí? Eu quero fazer para a Jennifer, pessoalmente, uma oferta que não vai poder recusar Ana, por favor, depressa Tô indo Eu preciso falar com você, corre Calma, Jennifer, vem, espera só um pouquinho Não posso ir ao banheiro nem cinco minutos, o que é? É uma catástrofe É o fim do mundo Mas o que é? Vai dizer que tá passando mal Não, 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 não Eu não tô passando mal O seu Fernando tá lá fora Meu seu Fernando? É Tem certeza disso? Tenho O Johnny reconheceu, é ele Não, 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 mas não é possível Não, não, não O que é que ele tá fazendo aqui? Eu tenho que ir, eu tenho que ir, Jennifer Aonde vai, Ana? Ah, tô me sentindo mal, eu tô meio, meio enjoada Você lembra do que aconteceu com o Johnny outro dia, não é? Sim, eu lembro Entenda que você é minha empregada e tem um cliente de muita grana esperando que você suba naquele palco Isso ficou claro? Sim, senhor, sim, senhor, ficou sim Vá para o palco em menos de um minuto Só um minuto, eu preciso me ar Tá, tá, eu vou, vou Nossa, e agora? O que é que eu faço, amiga? Seu Fernando não pode me ver aqui, o que é que eu faço, amiga? Não sei, não sei, não sei, tenho que pensar Senhores e cavaleiros Com vocês, a sensual, a única, a gatíssima, a inigualável, Ana! Lola! Lola! A Jennifer não vai demorar a chegar, tá? Já cheguei, o que deseja Estou aqui representando o senhor Fernando Lascuren O senhor não pode entrar Nelson, o patrão está te chamando Senhorita, senhorita, moça, moça Moça, eu estou com a sua luva Eu quero entregar Mas como eu vou entregar se essa cortina está fechada? Tá impedindo Abre, por favor Perdão, perdão Eu lamento, aqui está a sua luva Grazie Olha, parlo italiano Quattro, quattro Você dança muito bem Grazie, outra vez Me permite alguns minutos? É que não posso Por acaso você conhece uma tal de Jennifer? Por quê? Por que esse é um assunto de família? Eu vim exigir que se afaste do seu Nicholas Exigir? Não Minha filha, isso quem decide não é você Isso quem decide é o Nico e eu Nico Ai, mas que ridícula É por causa do namorado dela? Então você está sabendo de tudo? Sim Olha aqui, sua garçonetezinha Eu acho melhor Você aceitar o dinheiro que eu estou te oferecendo Para se afastar do meu futuro sogro Que é? Que é, hein? O que você vai falar aqui? Fala A Jennifer Não é uma qualquer Dessa vez Ela seduziu alguém muito importante para mim O meu pai E quem lhe disse que ela Seduziu a esse senhor Minha amiga Jennifer Porque ela é minha amiga Seria incapaz De se aproveitar de seu padre Nunca Eu sei que gente como tu E acha Que elas decidem Estudem na base das aparentes Não é? Essa gente como eu Será que você também não está fazendo conjecturas Com base na aparência? E eu conozco os homens de seu tipo Tu pensa que gente como nós duas É gentute Desculpe Talvez você tenha razão Lá tenho E tu estás equivocado Equivocado Para que me entenda Tá legal, tá legal Calminha aí, calminha Estão parecendo até galinhas de briga A minha oferta é 20 mil 20 mil pratas? Por que você não monta na sua vassoura E se manda daqui, hein? Pera aí, Jennifer Pera aí Não vê que a gente está negociando? Hã? Eu acho melhor Aceitarem esse cheque Porque é só isso Que vocês vão tirar do seu Nicholas Não quero Em nome de Juan Gutierrez, por favor Coloca muito mais Que já fechamos o negócio, tá? Isso Muito mais Não, não, não Olha, 10 mil pratas a mais Aí, Gutierrez Isso aí Com Z, Gutierrez Olha, Jenny Dá uma olhada em quantos zeros Escuta aqui Se eu não voltar a ver o Nico Vai ser porque eu não quero Não pelo seu maldito dinheiro O dinheiro eu mesma ganho com o meu trabalho Pera aí E o que me sobra é dignidade Pera aí Jenny Você pode comer com feijão e muita batata Jennifer, mas o que você fez? Olha o que você fez, Jenny Olha só Eles não vão mais querer trocar no banco Lola Eu quase posso adivinhar como você é Como assim, senhor? Intuitiva Você conhece bem as pessoas Os seus pés estão bem fincados na terra Agora os joelhos Claro, sim E tem muito talento Graças Eu gostaria de voltar a vê-la Faz tempo que eu não digo essa frase Impotible Impotible Por quê? Perdão Por quê? Mas por quê? É, por quê? Por quê? Tengo que ir Aspeta Aspeta Perdão, seu Fernando Seu Fernando? Ai, seu Fernando Seu Seu Fernando Tira essa máscara pra mim Não, não, não Nada disso É melhor assim Eu posso pedir um favor? Um picolino, por favor? Eu faço o que você quiser Não volte nunca mais aqui Graças Lola Fernando Lola Fernando Isabela Acho melhor nós sairmos daqui Está vendo toda essa gente? Esse lugar é muito perigoso Dá licença Você acha que eles aceitam um cheque assim no banco? Ô, Ana, me explica essa história da Lola Ai, me dá um tempinho Que eu já me aborreci hoje com seu Dorival O que foi? Amiga, o que foi? Fala Agora eu não quero falar Não, mas o que aconteceu? Fala pra mim, Jennifer Tá me preocupando O que foi? Eu não sei Eu realmente não sei Mas eu posso falar Definitivamente as mulheres são muito malucas, tá? Não sei lá, mas eu não sei Música Tchau.